A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Boa tarde amigos companheiros da Rádio Rio de Janeiro, ouvinte querido que acompanha o Movimento Espírita em Foco. Estamos no ar com o projeto Tempo de Mudanças. E neste projeto hoje nós te fazemos uma grande homenagem, aquele chamado o Homem e Amor, o maior médio brasileiro, Francisco Cândido Xavier. E vamos prestar esta homenagem batendo um papo com o seu biógrafo, jornalista, escritor, pesquisador. Marcel Souto Maior acompanhou parte do trabalho de Chico. Conheceu profundamente as impressões que este homem causava nas multidões. Conheceu aqueles que eram socorridos e atendidos por ele. E grafou todas as impressões numa obra muito grande. São dez livros escritos. Parte desses dez livros do Marcel é sobre Chico Xavier. E nós estamos aqui hoje para bater um papo rápido, mas profundo, para que nós possamos compreender este companheiro e aquele que escreveu sobre ele. Com vocês temos o prazer de anunciar Marcel Souto Maior. Boa tarde, Marcel. É com imenso prazer que recebemos você aqui no Movimento Espírita em Foco, pra conversarmos um pouco sobre Chico Xavier. Bem-vindo ao nosso programa. Vamos entender e adorçar os nossos corações com as suas impressões sobre esse homem chamado amor. Olá, boa tarde, Cláudia. Boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro, ouvintes do programa Movimento Espírita em Foco. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje pra falar sobre Chico Xavier. Nossa primeira pergunta não poderia deixar de ser aquela que todos que estão nos ouvindo, todos que conhecem este nome, Marcel Souto Maior, com certeza se faz. Você é um escritor que já tem dez livros publicados. É um conhecido autor das histórias que, transformadas em filmes, encantaram as plateias do Brasil. Como é que foi pra você conversar, conhecer, fazer contato com Chico Xavier? Principalmente no auge, no momento em que o nome de Chico era conhecido e respeitado não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. E você chega até Chico, eu creio eu, não como alguém que vai buscar alguma colaboração, alguma ajuda, que era o que a maioria das pessoas fazia, mas para conhecer o médium, o homem. Pois é, parece que foi ontem, mas foi há vinte e cinco anos atrás, né? Eu era repórter do Jornal do Brasil, um jovem repórter do Jornal do Brasil e eu fui até o Uberaba, movido por interesse jornalístico mesmo, eu queria contar a história do Chico. E por que que eu queria contar a história do Chico? Porque é pela pela força jornalística dessa história, né? Como é que eu resumia a história do Chico ali com olhos de repórter? Ele era um homem que naquela época ele tinha escrito mais de quatrocentos livros, vendido mais de trinta milhões de exemplares e doado toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. Por quê? Porque ele dizia os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. A quem dizia, por exemplo, que mais cedo ou mais tarde o Chico ia cair, desmascarado como fraude, por exemplo, o Chico dizia eu não vou cair porque nunca me levantei. Então, pra mim, essa história, esse mistério, eles tiveram muita força. Foi essa história, foi esse mistério que me levaram a Uberaba. E eu me lembro que eu fiquei muito surpreso enquanto eu pesquisava sobre Chico, surpreso de ver que nenhum jornalista até então tinha contado essa história com distanciamento, com as ferramentas que o repórter, o jornalista tem, que é de tentar ser o mais isento possível e traçar um retrato mais independente possível do personagem. E por que que nenhum jornalista tinha escrito essa biografia? Eu descobri quando eu contei pra alguns dos meus amigos de redação no Jornal do Brasil, que eu queria escrever a biografia do Chico Xavier. Aquele seria o meu primeiro livro. E muitos amigos, que são amigos até hoje, eles brincavam, falavam comigo, Chico Xavier, mas por que Chico Xavier? Não pode ser o Chico Buarque, não pode ser o Chico Anísio, não pode ser o Chico Mendes, não pode ser o Chico César. Eu brinco que pra eles até o Chico Bento do Maurício de Souza parecia mais, menos surpreendente do que a escolha de um personagem tão intrigante como o Chico Xavier. Então, eu percebi que, na verdade, havia um preconceito muito grande em relação ao tema, não só ao Chico, mas ao tema da espiritualidade. Isso há 25 anos. Agora, o que que eu vejo hoje, eu fico mais tranquilo também. Eu sinto, vocês eu acho que devem sentir também, que o preconceito ele caiu, assim, eu sinto isso. Cada vez mais jornalistas se aproximam de mim, colegas, tudo, muito curiosos, querendo saber cada vez mais e mais sobre como foi minha convivência com o Chico, o que que mudou em mim ao entrar nesse território, né? Nesse território da espiritualidade, do transcendente. Então, eu vejo uma abertura hoje muito maior pro tema e uma abertura muito maior pra personagens como o Chico do que há 25 anos. E o que eu encontrei, assim, né? Eu fui durante a investigação toda, né? Da minha pesquisa, eu fui surpreendido por por alguns fenômenos que foram reduzindo um pouco o meu ceticismo, quer dizer, o ceticismo como com que eu cheguei, quer dizer, que era uma marca minha muito forte como repórter, quando eu me aproximei do Chico Xavier naquela época. Marcel, o primeiro trabalho que eu conheci seu foi o livro chamado Por Atrás do Véu de Ísis. E eu me lembro que esse livro, a mim, como a outras pessoas, causou um grande impacto, porque ele era belíssimo, ele trazia umas informações que fazia com que olhássemos Chico de uma outra forma. Chico se tornou naquele momento, pelas suas palavras, pelo que ali estava grafado, como alguém que estava como um foco de luz ainda mais brilhante do que o que se conhecia do seu trabalho lá em Uberaba, porque esse livro, ele causou realmente um impacto muito grande na vida de muitas pessoas. E se torna um impacto maior quando ele se torna o filme As Mães de Chico. Como é que esse livro foi escrito? Como é que você viu essas histórias sendo contadas na tela gigante, trazendo tantas emoções, humanizando tanto as questões dos alívios que aquelas mensagens de Chico traziam? Então, Cláudia, eu fico feliz, assim, de saber que você gosta tanto desse livro, porque esse é o segundo livro, né? Depois das vidas de Chico Xavier, eu lancei o Por Trás do Véu de Isis, e esse é, na verdade, o meu livro preferido, entre as minhas obras. É uma investigação jornalística sobre psicografia, sobre a comunicação, entre aspas, entre vivos e mortos, e sobre como esse processo, esse intercâmbio acontece. Então, eu digo na orelha, e eu falo na introdução, que esse é um processo que, sim, ele é sujeito a fraude, ele é sujeito a autossugestão também. Então, é um processo que exige da gente, como repórter, ou de a gente que estuda os fenômenos com seriedade, exige um cuidado e uma atenção constantes. O projeto, ele nasceu de uma conversa que eu tive, eu fui ao centro, lá em Uberaba, logo depois da morte do Chico, eu voltei a Uberaba para acompanhar o trabalho de alguns médios psicógrafos da cidade, que seriam sucessores, na psicografia de mensagens particulares, do Chico Xavier. Então, eram Carlos Baccelli, é o Celso de Almeida Afonso, e eu estava no centro do Celso de Almeida Afonso, quando uma mãe me reconheceu, se aproximou de mim e se apresentou, e ela se chama Juracy Quirino, e ela me contou o seguinte, eu perdi os meus dois filhos, e eu estou vivendo essa dor, que é essa dor sem nome, e eu estou buscando provas de que eles estão vivos em outra dimensão. Então, eu estou aqui em busca de mensagens desses filhos, e eu perguntei, será que eu posso te acompanhar nessa busca? E a Juracy, muito generosa, muito corajosa, ela compartilhou comigo essa busca dela, e ela compartilhou comigo a sua dor, né? E foi uma experiência, assim, realmente muito forte pra mim, muito forte, eu tenho três filhos, e ao entrar em contato com a dor daquela mãe, a dor de outras famílias enlutadas também, eu realmente me transformei, assim, bastante, foi um livro que mexeu muito comigo, e como ele é escrito em um formato de diário, eu vou compartilhando com o leitor, quase como se fosse ao vivo, no tempo presente, as minhas descobertas, as minhas decepções, as minhas angústias, então eu realmente gosto porque eu vejo esse livro como, é um livro muito verdadeiro, que eu escrevi sem fazer concessões, e em que aparece, sim, o Chico Xavier no início da psicografia dele, sendo investigado pelo repórter Clementino de Alencar, que era um repórter de O Globo, isso ainda nos anos 50, então a gente tem contato com essa psicografia do Chico muito jovem, eu acho que realmente esse é um retrato que ele ainda não tinha sido feito jornalisticamente, então também tem a força de a gente entrar em contato com com esse Chico jovem no início da psicografia das sessões públicas, em Pedro Leopoldo ainda, né, a cidade natal dele. Ah, e sobre a... como é, você vê uma história, né, na tela do cinema, né, uma história que você apurou, que você escreveu na tela do cinema, é uma grande emoção mesmo. A história, ela sai do papel, ela ganha uma outra dimensão e ela chega a um público enorme, né, então é sempre uma emoção forte quando a história, ela sai do papel e vai pra tela, e ela sai da tela e hoje ela vai pro streaming, né, ela vai pra Netflix, vai pra Amazon Prime, enfim, então é... a mensagem vai indo cada vez mais longe, então tem a força da imagem de você estar ali assistindo aquela história interpretada por atores, atrizes, grandes atores, grandes atrizes, e tem também o impacto de você saber que aquela história vai chegar ao maior número de pessoas possível. Então isso é muito importante. Eu te falei desse livro, porque foi o primeiro que eu conheci, daí eu procurei ver o primeiro que você havia escrito, As Vidas de Chico, em 1994. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que mais chamou a sua atenção, o que mais te impactou ao conhecer pessoalmente Chico Xavier? Bom, Cláudio, o que chamou mais a minha atenção era a serenidade que ele passava, né, o Chico, ele já estava ali com, na faixa dos oitenta anos, né, quando eu conheci, e ele com aquele olhar muito suave, os gestos muito suaves, ele tinha o hábito de, as pessoas beijavam a mão dele e ele beijava a mão da pessoa de volta. Então, eu acho que a suavidade dele foi o que mais me chamou a atenção, sem dúvida nenhuma. Outro ponto, assim, que eu acho muito importante, é o quanto ele era, você imagina quantas histórias, né, o Chico vivenciou com quantas bilhares de famílias ele conversou, ele interageu ao longo da da vida, né, dessa missão dele. Então, ele tinha muita sabedoria, isso independente de mente de a pessoa acreditar ou não, né, no mundo invisível, como tem vários amigos que são absolutamente céticos, acham que quando a vida acaba, acaba de vez, né, independente de você acreditar ou não em vida depois da morte, era, não havia nenhuma dúvida de que o Chico era uma pessoa com uma visão de mundo muito especial, né. Então, ele, por exemplo, eu me lembro bem de uma frase que eu gosto muito dele, que eu perguntei pra ele, Chico, por que que você não não, 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 não pega uma parte dos direitos autorais da sua obra e reverte aqui pra sua, pra sua casa, pro grupo espírita da prece, porque você vive com dificuldade, tem que ficar sempre lutando pra arrecadar, é, alimentos, remédios, pras campanhas de doação, tudo, e aí o Chico repetiu aquela frase, né, quer dizer, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, os espíritos escreveram, e aí depois ele silenciou e falou assim, abriu um meio sorriso e falou, graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário, e eu acho essa frase uma frase muito forte, muito sábia, porque muitas vezes a gente se perde, né, correndo atrás de necessidades que estão longe de ser necessárias, e a gente perde energia, e a gente perde tempo, é, com falsas prioridades, né, e o Chico ele tinha essa prioridade máxima na vida, como missionário, que é a de se doar ao outro, é, essa capacidade de doação máxima e de uma doação absolutamente desinteressada, que é a doação, é, autêntica, legítima, então não só ele se doava ao outro, como ele nunca, jamais esperava alguma coisa em troca, e às vezes ele recebia em troca até a indiferença, ou uma certa ingratidão, né, mas ele encarava isso isso tudo com o máximo de serenidade, né, e generosidade também. Que diferença fez pra você, como pessoa, esse contato com o Chico? Você escreveu em 2005 as lições de Chico Xavier, e é claro que as lições de vida que Chico deixou pra todos nós, até hoje, por mais que você leia, por mais que você estude, por mais que você debata, sempre há alguma coisa nova, e sempre causa um bem-estar muito grande você entender que a vida daquele homem serve de lições pra todos nós, nessa conturbação que é estarmos vivendo, encarnados, nós que somos espíritas, para refazer as nossas trajetórias espirituais. Pra você, o que as lições da vida de Chico significam? Bom, Cláudio, eu costumo dizer o seguinte, que o Chico, como um exemplo de trajetória, né, de trabalho em favor do outro, ele altera a maneira de a gente encarar a nossa própria vida, nossas escolhas, nossas prioridades, eu acho que aumenta, inclusive, a nossa responsabilidade diante do nosso papel aqui, nessa passagem da gente por aqui. Será que eu tô dando o máximo que eu posso dar? Será que eu tô fazendo o meu melhor? Será que eu estou realmente conectado com o outro? Como eu posso ajudar? Eu acho que o Chico, ele nos leva a uma reflexão sobre como a gente pode ajudar. Então, eu acho que o meu contato com Chico Xavier e o meu contato com o espiritismo também, em geral, ele aumentou a minha responsabilidade em relação ao que eu tô fazendo aqui e agora, um dia de cada vez. Então, o que que eu vejo, assim, como lição do Chico e também lição do Kardec, por exemplo? Eles foram homens movidos por um sentido de missão enorme, então eles eram missionários, eles trabalhavam incansavelmente pra cumprir a missão que eles assumiram e eles tinham também um sentido de doação também, como eu falei um pouco antes, com um sentido de doação muito raro, que é aquela doação integral, em que você abre mão da sua privacidade, você abre mão até, no caso do Chico, da chance de constituir a própria família e você abre mão quase que de si mesmo, entre aspas, pra se doar ao outro, sem esperar nada em troca. Então, eu acho que essas são missões, são lições muito importantes. Eu acho que um sentido de missão pra nossa vida, qual é a nossa missão, seja ela qual for, o que eu falo às vezes em palestra, eu falo, gente, às vezes a sua missão é cuidar de um filho, é, ou cuidar do seu centro e levar a solidariedade e apoio ao maior número de pessoas possível. A missão não precisa ser fundar uma doutrina, né, como Kardec, ou ser um trabalhador tão abnegado, tão devotado quanto Chico Xavier, mas se cada um de nós conseguir fazer dentro dos nossos limites, né, porque nós temos muitos limites, um mínimo que seja em favor do outro, a gente já começa a fazer parte de uma revolução, que é essa revolução que eu digo, né, que é a revolução do amor, no caso do Chico. Então, é, eu aprendi a ter mais responsabilidade diante da vida. Nós gostaríamos de te fazer uma pergunta que parece que está fora do lugar, mas não está, não. Nós queríamos ouvir você falar sobre essa tua trajetória, acompanhando parte do trabalho de Chico, para depois te fazer essa pergunta. O que levou o Marcel Souto Maior, jornalista, escritor, o que te levou a buscar conhecer, fazer contato com Chico Xavier? Pois é, interessante sua pergunta estar aqui agora, porque eu respondi em parte essa pergunta logo no início da nossa conversa, né, eu falei que eu fui movido por um interesse jornalístico, a história desse homem que renegava a autoria dos próprios livros, atribuía a autoria dos livros aos espíritos, e isso era um grande mistério, um enigma para mim. Mas tem um outro ponto também, que depois eu fui pensando e eu fui tentando entender isso também, porque eu tinha, como os meus amigos jornalistas falavam, eu tinha vários temas e personagens para escolher, e por que então eu, que não era espírita, não sou espírita, por que que eu, tão jovem, e ao escrever meu primeiro livro, eu escolhi Chico Xavier? E depois eu fiquei pensando no seguinte, tem uma questão familiar aí também, é, eu, meu pai, ele nasceu em Araxá, que é no interior de Minas Gerais, é uma cidade vizinha a Uberaba, e eu passava as férias da infância da infância lá em Araxá, e o Chico, ele era um pouco um personagem da minha infância, porque, é, por exemplo, um irmão do meu pai, chamava Eliseu, o irmão do meu pai trabalhava nos Correios, e ele era um dos responsáveis por organizar a correspondência do Chico, então aquelas cartas, aqueles presentes, aquelas, é, aquela correspondência imensa, o Chico foi um dos, um, teve uma época que ele era o destinatário de correspondência número um do Brasil, né, ele recebia cartas do Brasil inteiro, de vários países do mundo, e o meu tio, ele organizava essa correspondência também, então, é, o Chico, depois eu fui me lembrando, ele era um personagem da minha infância, eu costumava, né, brincar, eu, eu, os primos, na fazenda, e nas nossas conversas à noite a gente falava de espíritos, e o Chico pra mim era como se fosse aquele homem que era capaz de falar com os mortos, entre aspas, né, então ele era, na cabeça daquele menino, ele era um enigma, sim, né, tenho certeza que por isso também o personagem veio com tanta força pra mim, quando eu, quando eu decidi escrever o livro, eu não desisti do tema, apesar do preconceito que havia na época, então acho que tem um interesse jornalístico, mas tem também essa presença do Chico nesse menino Marcel, que sempre foi também muito incomodado pela ideia da morte, sabe, eu acho assim, eu falo, tem autores, tem escritores que o tema é, por exemplo, a velhice, tem outro autor que o tema é a solidão, o meu tema é vida e morte, eu tô sempre pensando nessa questão e sempre um tanto inconformado com essa ideia de que, essa ideia cética ou materialista de que você nasce condenado à morte, é, a morte é o fim e você nunca sabe quem vai primeiro, é, então, a morte é o meu tema e o Chico, ele foi a ponte, né, que me levou a investigar e a percorrer esse território que é um território muito, é, muito, eu diria assim, é um território irresistível pra mim, sempre que eu tento sair desse tema eu não vou longe e sempre que eu volto pra esse território eu, eu me encontro e com as narrativas e me encontro com, com a verdade da minha escrita. Estamos conversando com Marcel Souto Maior, quando nos lembramos de Chico, quando falamos em Chico, esse é um dos nomes que vem à mente de todos nós e queremos convidar você a permanecer aí conosco, não saia daí não, nós temos muitas outras histórias sobre essa parceria desse jornalista acompanhando a vida do homem e amor pra contar pra vocês. Não saia daí não, nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra Estamos conversando com Marcel Souto Maior, abrilhantando a nossa tarde com essas informações tão preciosas sobre Chico, sobre a obra que Marcel escreveu, dos trabalhos que Chico desenvolvia, conhecendo melhor esse escritor, expositor, pesquisador que vai nos responder sobre as várias curiosidades que nós temos sobre essa convivência dele com Chico. Continuemos. Em 2010, Chico Xavier Biografia Definitiva. O que tem de diferente nesse livro, como foi escrever esse livro, esta biografia e dar a ela esse título de definitiva? Qual a diferença entre o que você falou sobre Chico antes e o que você fala nessa obra? Pois é, Cláudia, eu vou te confessar o seguinte, esse subtítulo da biografia definitiva, ele foi colocado ali pela editora e me passou um pouco desapercebido, sabe, na pressa de fechamento de edição e eu revisando os originais e tudo. Eu não acho, assim, que a gente possa definir a biografia como definitiva. Eu acho que é um pouco, em parte, arrogante, porque são muitos, são infinitos os retratos que você pode fazer de Chico Xavier. Então, assim, a única coisa que eu posso, assim, os editores consideraram definitivo, porque na primeira versão da biografia, quando eu escrevi, o Chico estava vivo. Então, quando veio essa nova versão, eu escrevi uma nova introdução, em que eu atualizei, falei do enterro, falei do velório, falei das mensagens, daquelas palavras que constariam da primeira mensagem psicografada que Chico enviaria da outra dimensão. Então, falo dessas mensagens cifradas, sem dizer quais seriam, porque eu não sei que palavras seriam essas. Quer dizer, eu atualizo e conto e falo, depois da morte, o que aconteceu. E quem que seriam, hoje, possíveis sucessores de Chico Xavier, isso logo depois da morte. Então, tem uma atualização. Mas não é definitivo, não é definitivo, porque o mais importante do livro, ele está ali, desde a primeira edição, que é a história do Chico contada, desde o nascimento, primeiras visões, primeiros escritos, as polêmicas, a indicação para o prêmio Nobel, da paz. Então, tudo isso estava na versão original e está nessa versão também, que só poderia ser definida como definitiva, porque o ciclo da vida do Chico já tinha se fechado quando essa versão de 2010 saiu. Eu assisti a uma entrevista tua, Papo de Cinema, você com o Wagner, Wagner como diretor do filme Kardec, você como autor da história que gerou o filme. E o entrevistador te fez uma pergunta que eu quero te repetir. Como foi para você o processo de ver, não os personagens em si, porque são pessoas reais, que estiveram no mundo, que mudaram parte da história do mundo, com as atividades desenvolvidas por Kardec, trazendo a doutrina espírita, até chegar no patamar em que ela se encontra hoje. E como foi para você ver os atores ali representando aqueles personagens, construindo aquela história, que como muitas outras histórias baseadas nos livros espíritas, quando você vê na tela do cinema, o seu sentimento, o seu olhar para aquele personagem que você conhecia nos livros é diferente. Como é que foi para você esse impacto que o filme Kardec trouxe? Foi uma emoção muito forte. Eu vou contar um dia que foi o mais especial para mim. Foi um dia, o Wagner me ligou e falou, olha, nós vamos gravar no sábado, era numa locação no Rio de Janeiro, num palácio, na verdade, quase um palácio no Rio de Janeiro, e a gente vai gravar, vai filmar o evento de lançamento do Livro dos Espíritos. Você quer participar? Você quer acompanhar a filmagem? E eu falei, claro, né? Vocês sabem muito bem, vocês da Rádio Rio de Janeiro, do movimento Espiritismo em Foco, vocês sabem muito bem que o Livro dos Espíritos, na verdade, ele é o marco máximo, ele marca o nascimento do Espiritismo de Kardec. Então, na verdade, eu acompanhar essa filmagem era como se eu estivesse acompanhando o nascimento do Espiritismo codificado pelo professor Rivail. Então, eu fui para a filmagem e eu estava ali no salão, salão lindo, 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 uma mesa coberta de réplicas da primeira edição do Livro dos Espíritos, idêntica, e umas taças, né, que seria um evento, que eles fariam um brinde, está lá no filme, né, esse evento. E eu estou sozinho no salão e se aproxima de mim o Leonardo Medeiros, né, que é o ator que fez o Kardec e absolutamente irreconhecível, porque ele já estava caracterizado como Kardec. E eu fiquei impressionado com a semelhança dele, né, com Kardec, estava idêntico com o Fraque, com o Cavanhaque e já com uma postura de Kardec. Ele veio com a postura do Kardec, aí se aproximou de mim, né, me estendeu a mão e falou bem-vindo, bom dia. E eu fiquei assim, eu brinco assim, que me deu vontade de perguntar, então, professor, leu a biografia, o que que o senhor achou da biografia do Kardec, estava tudo certo, tem alguma coisa para corrigir? Mas eu não consegui falar nada, realmente, eu fiquei muito, muito impactado. E, então, aquele dia foi um dia muito especial, de você ver o livro dos Espíritos sendo lançado uma manhã de sol no Rio de Janeiro, então, você se transportando, você conseguindo se transformar para aquela Paris do século XIX e, de alguma maneira, assim, no meu caso, eu me encontrando com esse personagem ali ao vivo. Então, a mágica do cinema, o cinema é muito forte, o clima das filmagens conduzidas pelo Wagner de Assis era um clima muito, muito sereno, é um clima de muita tranquilidade. Então, para mim, foi um prazer enorme também acompanhar as filmagens. Eu fui para assistir uma filmagem só, quando eu vi, eu já estava quase que uma semana inteira, um dia depois do outro, acompanhando as cenas, as sequências todas. Então, foi uma emoção muito forte, sem dúvida nenhuma. Marcelo, esse nosso programa, Movimento Espírita em Foque, é um programa que conta aí para os ouvintes, aqueles que estão ligados, antenados na Rádio Rio de Janeiro, que vai pelo Movimento Espírita, as ações, as atividades que são desenvolvidas. E nesse tempo de distanciamento social, nós criamos esse projeto chamado Tempo de Mudanças, em que nós contamos o que as instituições e as pessoas de relevância estão fazendo para suprir esse distanciamento, sem deixar de manter a comunidade espírita conectada. E aí vem as lives, cantores, escritores, palestrantes, estão constantemente fazendo esse contato com o público e no dia 27 e último, você com mais quatro pessoas, fizeram a live aí, Chico Xavier e sua importância para o mundo. Interessante nessa live, porque nós tínhamos você, Marcel, jornalista, a Magali, jornalista, o Rossandro, também uma personagem bastante conhecida do Movimento Espírita, psicólogo, o Wagner, assiste, diretor, roteirista, produtor de cinema, e o Plínio Oliveira, um cantor. Cinco pessoas para falar da importância de Chico para o mundo. Como foi para você fazer essa live? O que é que você entende que ficou de mensagem para todos que acompanharam esse trabalho com relação à figura do Chico? Essa live foi muito especial. Na verdade, eu estou começando a fazer live, a me conectar no universo online agora. A Magali também está me ajudando muito nisso, nesse posicionamento agora no Facebook. Agora eu estou com um espaço lá no Facebook, que é a Marcel Souto Maior Oficial. Eu já estou entrando também no Instagram. Então, o distanciamento, nesses tempos de mudança, como você falou, ele causou em mim, provocou em mim um desejo que é quase inédito para mim mesmo, porque eu sou muito bicho do mato, eu vivo na toca. Me deu vontade, um desejo maior de me conectar com as pessoas e de compartilhar lembranças, lembranças do Chico Xavier também. Compartilhar também frases que eu coleciono ao longo da vida, que são citações que me ajudam. E até tirar poemas da gaveta. São poemas que eu só escrevia para mim, que eu mostrava para a família, para alguns amigos muito íntimos e estão ali também no Face agora. e também uma série que eu chamo, que é uma série calma, que são frases em que eu aponto motivos, razões pelas quais a gente pode ter mais calma. E a live, ela faz parte desse meu movimento de conexão com o outro. E com esse compromisso que eu estou assumindo agora, que é de compartilhar histórias que me ajudam a encarar melhor a vida. Então, muitas dessas histórias estão do Chico Xavier. O que eu vi ali naquela nossa união, da Magali e também das quatro pessoas que você citou, músico, cineasta, psicólogo. Uma das frases que eu citei ali foi uma frase que o Chico usava, que ele repetia e ele falava, o trabalho engrossa o fio da vida. E eu vi ali nos encarando ali do Lantia Live, eu ficava ouvindo cada um deles falar e eu falar e tudo, e eu vi que a gente tem em comum, eu acho que uma força de trabalho, sabe, grande e sem falsa modéstia. Eu vi ali trabalhadores mesmo, pessoas que estão lutando com muita responsabilidade todos os dias e também engajadas e comprometidas com esse desejo de propagar mensagens positivas e de sair do conflito, sair da tensão. Então, é por isso que eu acho que houve tanta sintonia entre nós e por isso que eu acho que a conversa fluiu da maneira como fluiu. Tanto que ela ficou, acho que, mais de duas horas a live, né, que ela durou e pra mim, por exemplo, ela passou rápido. E contar a história do Chico sempre ajuda, né, o tempo passa mais rápido, são histórias fortes que estão também disponíveis no Face, a gente compartilhou essa live lá e eu estou me organizando pra fazer, participar de outras lives também, pra... porque eu acho que nesse momento tão difícil, é um momento dificílimo, histórico na vida da gente, eu acho que quanto mais a gente puder compartilhar boas histórias e apontar caminhos positivos, melhor. O Chico, ele tem uma outra frase que eu disse outro dia que me lembrei, que às vezes criticavam o Chico pelo que chamavam de assistencialismo, nas campanhas dele de doação, e às vezes falavam, ah, por que não ensinar a pessoa a pescar, em vez de dar o peixe, aquelas frases, né, que às vezes se repetem por aí. E aí o Chico falou, se uma casa está pegando fogo, você cruza os braços e espera pela chegada dos bombeiros, ou você ajuda com os baldes d'água? Eu acho que essas lives, né, programas como esse programa aqui, toda a programação, na verdade, da Rádio Rio de Janeiro, elas são quase como baldes d'água, que a gente vai jogando para tentar, de alguma maneira, atenuar esse incêndio que toma conta do Brasil. Que aqui a gente vive, né, uma pandemia que é sanitária, a gente vive uma pandemia política, que o Wagner chama, o Wagner de Assis chama de pandemônio, então eu acho que quanto mais a gente se unir para propagar o bem, e a esperança, e a solidariedade, é mais forte a gente fica. Marcel, foi maravilhoso conversar com você. Fizemos algumas das centenas de perguntas que foram pensadas para esse nosso bate-papo, e claro que não conseguimos perguntar tudo, então nós gostaríamos de dar para você um tempo agora, para que você falasse livremente um pouquinho sobre essa atividade que você desenvolveu, na época em que você estava em contato com o Chico, e que você continua desenvolvendo agora, mantendo as imagens e as mensagens que o homem amor deixou para o mundo. Bom, o prazer foi meu, é sempre um prazer para mim enorme falar com os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio Rio de Janeiro é uma parceira minha desde muitos anos, muitos anos, então todo livro que eu lanço, ou todo filme que sai, a rádio ajuda a levar esse livro, ajuda a levar esse filme também ao maior número de pessoas possível. Eu estou, é isso, eu continuo na luta, às vezes eu tento fugir do tema, da espiritualidade, da transcendência, eu falo, vou mudar de assunto, vou escrever um livro sobre outro personagem, outros universos, até o universo político, por exemplo, mas nada avança e eu acabo voltando para o tema mesmo. Hoje, eu estou muito interessado, estou acompanhando com muita atenção o trabalho da equipe lá de pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, do doutor Alexander Moreira, e eles estão agora, eles convocaram pessoas do Brasil inteiro a enviarem relatos sobre possíveis reencarnações, memórias de encarnações passadas, e também sobre experiências de quase morte. e eles receberam até agora 600 relatos que eles vão começar a investigar, a buscar evidências que comprovem que aqueles testemunhos têm um fundamento, por exemplo, científico, de acordo com essa ciência que não tem preconceito em relação à transcendência. Então, eu acho que esse é um passo muito importante hoje, que é a de se apoiar a ciência não materialista, puramente materialista. É importante que o preconceito em relação ao tema, que é esse que eu vivi lá no jornalismo há 25 anos, que esse preconceito seja combatido na esfera científica. E o Alexandre e a equipe dele estão fazendo isso hoje. Então, eu aproveito até para convocar as pessoas que estão nos ouvindo, quem tiver relatos de reencarnação, relatos de experiências de quase morte, e quiser compartilhar esses relatos, as instruções para envio desses relatos, elas estão no site da Universidade Federal de Juiz de Fora. um núcleo de estudos da saúde e espiritualidade. Acho que só dando um Google ali é fácil chegar nessa página e está tudo bem explicado. Então, fica a convocação, eu estou acompanhando, talvez essa pesquisa gere um livro, espero que sim. E é isso, vamos juntos, vamos juntos propagar o bem, vamos juntos cuidar do outro, vamos juntos encarar cada dia, dia a dia, com o máximo de responsabilidade, o máximo de positividade possível também, e muito obrigado a você, Cláudia, pela conversa, pelas perguntas, pela generosidade também, nos comentários, e de novo, fiquei feliz de você ter gostado do Por Trás do Bel de Isis, eu gosto bastante desse livro também, e vamos em frente, que venham novos livros, que venham novos filmes, que venham novos programas de rádio, e que a vida vá ficando mais leve para a gente, em breve, que a gente saia dessa situação crítica fortalecido. Um grande abraço aos amigos da Rádio Rio de Janeiro, um grande abraço a você, e que a gente se encontre depois ao vivo, quando essa tempestade passar. Nós é que agradecemos, Marcel, agradecemos a sua disponibilidade, e ter batido esse papo conosco, agradecemos por ter enriquecido as nossas vidas, com tantas informações sobre o trabalho, desse homem e amor, que trouxe tantas consolações para vidas sofridas, vidas desesperançadas, e que reencontraram o caminho da esperança, o caminho da confiança, através do trabalho de Chico. E a você, nós podemos afirmar, conte com a Rádio Rio de Janeiro para divulgar os trabalhos, essa tempestade vai passar, e quando ela passar, esses projetos, todos que estão em suspensos, serão realizados, e nós estaremos aqui a postos para fazer essa divulgação. Um grande abraço, um final de semana de muita paz, e até uma próxima oportunidade. E a você, querido amigo, queridos companheiros da Rádio da Fraternidade, agradecendo a sua audiência, a sua participação, nós nos despedimos com o projeto Tempo de Mudanças do programa Movimento Espírita Temfoco, desejando a vocês muita paz, muita saúde, muita tranquilidade, e até a próxima oportunidade. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco Abertura